Nostalgia e Alegria Esse é o Super Pop Live Super Pop Live New Generation 3, 2, 1, AGORA! Estou dividido Entre o meu Liga a paixão Desde que ela Já não sei mais o que é certo Difícil é ver E a galera de Santa Maria, meu irmão! A nossa comunidade! Pois é certo pra mim Difícil é ver O barragão do Chica vai balançar Olha! Pois é certo pra mim Vai beber! Fui como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia! Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonou Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, porque ela partiu sem razão E a distância! A distância me faz E ai, Paola Bracho! E pego aqui o mundo Que saudade, o destino foi rebelde Levou você pra longe, onde você está, como você está Uma mãe de domingo, tocou no celular Aqui no Pop, aqui no PopSong Dizia assim, apesar dos nossos planos De tudo que viveu, o águia de fogo O mar foi bom enquanto durou Liguei logo pra ele, mas deu fora a diária Falei, foi pro Juninho Ele não acreditou, contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos, que pena acabou São amores que vêm, são amores que vão Ei mambo, um abraço ao Ivan Alô Ivan, patrão Ivan, Alice, Beto, Alogedes, Samara também Amigo Pedrinho, Wilson Mara Eu vou revelar um segredo Que eu contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Olha o meu amigo Genivaldo Minha G3 fotos, registrando todos os momentos A galera hoje aqui no show do Águia Obrigado, viu, Geni É G3 fechando sempre com a gente Prepara o caramba pro Maranhão Eu vou testar o que passa do meu coração Eu declaro pros devidos filhos E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Não tem, não É do coração, bebê Esse é o Mamute, papai É do jeito que ele gosta, viu, jurinho Comemorando o aniversário dele Siga, meu amor 48 horas Salam, Mamute Com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele É meio louro O louro das trengas, papai Meu colega, não é isso que eu sei E aí, lourinho Venha comigo, vamos pro J7 Manda o show pra cá, vai E esclarecer Esse cara não merece nem a mim Nem é você Se fez contigo, comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade Meu padrão Neko Deixa esse cara pra cá E a galera de Santa Maria É levado em primeiro lugar Vai Vou pro J7 O campeão DJ Zalek Se não tinha nem São pura sensação Vou pro J7 Olha o Russão de Augusto Correa Campeão DJ Zalek E só quer vizinha Se é mais pura sensação Amado, amado É fruto sensual E aí, com o Eric Baima E, e, e Uou, uou E, e Uou, uou E, 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 e Uou, uou E, 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 e Uou, uou E, 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 e E, 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 e Uou, uou, uou Não chega lá com o Luizinho Que ele quer falar contigo agora Uou, uou, uou E, 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 uou E, 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 e E, 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 e Seu beijador se me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Ditão e o patrão William aqui com a gente, obrigado! Você tá ali por mim! A minha saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar E o nosso amor! O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Segurei minha mão Vai correndo, barraga do giga! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui, sem teu amor A dor aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui, mas bate a vontade aqui De te ligar Saberá saber a resposta se pra mim E você vai querer Vai, meu amor! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Águia de fogo Como eu lembrei de você A guia de fogo Meu amigo parceiro, o DJ Fabrício também tá aqui comigo Bora, Fabrício! Não confunda Esse é o maior show live do Brasil Super Pop Live News Generation Bora, Maestro! DJ Diego Absoluto E sai do chão, sai do chão, sai do chão Um, dois, três, vai! Night is the night, it's the night of love Vem comigo, Fabrício 72 horas ao nosso lado Daqui a pouquinho ele vai dar um toque aqui no pão Repara as cordas vocais Forever I can't get enough E sai do chão, sai do chão Fora DJ! A lomba do mel Segura o beatback rolando solto aqui no pop Aí, o som que tu respeita Super Pop Live New Generation Não tem jeito I never want to let you go Hey! You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Mais uma! Lá vai, Juninho! Jumbo! Oh, 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 oh Alô, Balu, vou aparecer aí na portaria com o Gênesis, Alô, Balu! Música Só o aquecimento, já já tem voo do águia! Música Sai do chão, vai! Música Quem vai chegar em casa, muito chapado! Música Eita, Pompidou! Música Só esvelha a guarda, vai bebê! Música Agora é pra tomar aquela gelada! Vai se render em nome desse amor, e fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou, começando outra vez, passando a borracha no que já passou, e o remédio! Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos, pra todo casal quis, dá-lhe por vir! Música 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 E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Alô, meu maestro! E aí, Juninho? Olha aí, na tua direita, papai Despedida de solteiro, hein? A galera dos paredões dos toroferinhas Banda Top 7 Tudo que você é presente, eu sou Qualquer paixão, você para É a loucura do momento em nossa cara E aqui ao lado, meu amigo, Schumacher! Oi, Schumacher! A gente vai ter turma, o famoso alemão do pop Eu andava em tristeza, eu andava Quarenta e três pólipos, gente, o meu irmão! A solidão vai embora Da janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Você nunca leva a sério Eu também já não e... Maestro Davidson Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Vai no brilhaço, meu irmão! E agora? Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os cimais da Almirante Barroso Estão abertos para nós E aí, amor? Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá de entroncamento Em uma passarela da BR-316 O lugar onde a gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Aplica Meu amor, é uma parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita O nome é lindo Com seu corpo nu Super pop live New generation Tua boca tem sabor de mel Tua pele pedaço de céu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos, 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 vamos Vamos virar a situação entre você e eu E o Rosinaldo Cardoso, Daniel Dovigoldo e o Adriano Aí eu sou o DG Diego e o Gê Pessoa O som do som New Generation E aí, Paula Pratio Tá aqui comigo esse velho agora No calor me sufocar Sentir Sentir Teu corpo inteiro Minha voz Ouvir sua voz te ter pra sempre Será que assim pode perceber Me Muito obrigada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo e o Itamaraty Vai, maestro! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Vai acelerando, acelerando, acelerando... Um, dois, três e já! DJ! Vai acelerando, acelerando, acelerando... Um, dois, três e já! DJ! DJ! Um, dois, três e já! 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 E o patrão Elvis, GD8, a bordo, ele vai assistindo com a gente, bora Elvis, ele vem com a gente e vai voltar com a gente também, maninha Um, dois, três e já, um, dois, três e já, um, dois, três e já, 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 já E a galera de Santa Maria Alô Bertinho, como é que é? Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir Alô Bertinho, como é que tem, você vai se dar bem, o som é de qualidade, da melhor aparelhagem Pop! Pop! Príncipe do Ipanema Príncipe do Ipanema Príncipe do Ipanema Príncipe do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Tríncipe do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Tem melhores shows do Brasil E aí, gachinha? Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro... Atenção aí, diretoria do evento, por favor, provincial, um balde de água Aqui no comando do Águia, por gentileza Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vai, 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 vai Chegou, chegando Chegou O som do povão começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Louro negro você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Essa é a Gabi Amarantos, hein? Vai lá, Gabi! É super pop É o águia de fogo Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero Atenção é de Farias Compareça na portaria com A minha amiga Vanessa O dia O dia A mentira pode Eles não aguentam mais contar dinheiro, meu irmão O amor não morre Volta mais forte Salvando corações Graças a Deus Que sofrem Vem logo Pro colo Perdoa o amor Os meus céus Olha o coração, vamos, Jovem Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim Com o meu coração E ali, Davidson Oh, não A Jade Por favor, entenda que eu sou louca por você Ela é louca por você Seus deslizes eu perdoo Mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim Mas um dia isso acaba O rock não pode parar, vai Ao fim Te amar assim dói demais Não me confundo com seus beijos Se sinto doce, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho Só tá querendo medir Não tem coragem de falar Ficar nessa dúvida Assim não dá Vai, bebê! Um, dois, três Joga! Pega uma bolinha, Jean! Pega uma bolinha, Jean! E foi assim que começou nossa história de amor Na batida de sol, vem me enlouquecendo e nem pude perceber Meteora de mãozinha, fez meu corpo estremecer E é que miga safarra, viu, Juninho, Igor, Natalinho, o Diego, Galoê Também tem com a gente, o Viralzinho e o Rafael E assim me faz da gente ter que ir Toma, 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 toma E doida nessa E doida nessa Freia, 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 freia Um abraço, um praxe, Valdo Valdo Gomes Ai dos fogos, Jefferson Anildo Hoje em dia, ponto da barca abençoada E o comandante Emerson Todo mundo estribado com a ponta É muito show, vem muito gelo É o porino de olhos verdes, pô Um, dois, três, um, dois, três E agora cê tá gol Agora cê tá gol Eu fui empurrar Ai, Paola E acreditar She's got a halo around the thing, girl, around you E agora, bebê? You know that I love you, boy Cê vai sair ou não vai? Cê vai sair ou não vai? Cê vai sair ou não vai? Agora vou sair, vou me divertir Was super pop Ô... Maior Do Norte Loure, crente importante Vou ser ضou e aí patrão Vem me divertir Hoje senta bem, meu Deus , meu Deus Tô no pop E vou fazer o S Bú, Ê, 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 Ê Como Didier Jesus E é justo em junir e o pop No águia vou dançar, no águia você vai curtir os melhores sucessos No ar, arrasta povão, arrastando a multidão pra sobrevoar Nosso amigo Neto, Diego, Rei Delas, Fernando, Vototaxi O Jefferson, o Matheus, o Gelson, Simão, Conveniência Fechado com a equipe Cachazinha Tô no águia Tá no águia Grita meu águia Bora Schumacher Furado da Amazônia Esplode Ai, eu vou pro Rubir, eu vou curtir o Rubilar E a família pro Algo, velho Ai, eu vou pro Rubir, eu vou curtir o Rubilar Do Pique Arana, pra curtir o Pop, bebê Sintam-se em casa Super Pop Um, dois, três, um Chegou! 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 Tô sabendo que foste buscar uma mulher Lá do lado de cá, seja engraçado Eita mamutia! Tremi, 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 vai tremendo, vai tremendo É a letra mais difícil E o Michel, velho agora Assim Quantos anos de pop? Assim 20 anos e algumas horas e dias Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louco Inventei uma dança Inventei uma dança Mexi a cabeça e o quadro E vá tremendo Treme aí, moleque Treme, treme, treme aí, moleque Ele vai te pegar! O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar Juninho, o Pop vai te pegar O bonde das maravilhas Plançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Agora vai dar de aquecida Vai na aquecimento, aquecimento Aquece, aquece, aquece E bate na veia! É pop, é pop na veia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop, é pop na veia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira O pop é esse, o pop toca qualquer dia da semana Paola e a Carla Da Focê Telecom É pop, é pop, é pop, é Bate na veia Bate na veia Bate na veia Bate, 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 bate Equipes prostitutos do rock E o Adelilson 3D, o louro das trincas Samuel das terras Escaçula velha Gigi, Gigi, Gigi Cozinheiro de Abaité tá aqui com a gente Isso tá bacana, bacana Começaram por xabiata, meu Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Puxa lá com o DJ Daniel Vamos, vem dançando, curtindo a festa Puxa lá com o DJ Daniel E não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter Para baixo Não perturba, não perturba O Iraneu do Emerson é de Elson O Edivar e a família São Jorge Os nossos primos da vila São Miguel Tiago Delas, o Diogo Lucas e o Zanildo Gomes Exe! A fim do celular, eu vou te procurar Onde você está, a fim do celular A fim do celular, homem Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela fica no próximo Cita, 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 cita Vai, garoto! Ei, ei, ei O DJ tá como? O DJ tá muito louco E mandou te avisar Que ele vai te empurrar Porra, 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 porra Porra, 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 porra Então fica de 4 novinha pra mim E começa a empilhar Cuidado, DJ, cuidado, DJ O DJ vai porra, porra, porra O Brasil é amigo Daniel Representante da Duke Gold Porra, porra Do Daniel E o Manel Exame quando o baile tá doidinho pra te empurrar E toda rapaz seguindo o lado, meu irmão Porra, 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 porra Que ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Não tô entendendo E o meu parceiro Jerry Lydon O Elvis GD8 também aqui no circuito O meu amigo Renan, só na mão Vai começar de novo Um, dois, três, vai mais Amor, eu sei que eu falhei, baby E aí, amor Amor, eu sei que eu te magoei, baby Mas vamos tentar Tentar nos reconciliar Criado E o Tchelo Pop Tu Me custa tanto Viver sem Se preparem Vá tomando o seu chup E Se tu ainda E aguarde com ansiedade Amas, amas Se tu ainda me amas E eu Eu só te peço Só mais uma Só mais, só mais Só mais uma chance Vamos tentar conversar Tentar nos reconciliar Alô, Vica! Ah, eu te amo tanto Me custa tanto Viver, sente, sente, sente Se tu ainda me amas, amas, amas Se tu ainda me amas E toda a comunidade de Santa Maria, viu? Eu só te peço Prometeram que salvam quando o que abassa é tudo Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais uma chance Só mais uma chance Mais uma chance, mais um Eita, mamute Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos Um abraço aos amigos da Casa Dois Irmãos Aqui do nosso lado Alô, galera da Casa Dois Irmãos Não aguento aceitar que acabou O amigo Luizinho também do Jet Ei, Luizinho Deixa de gracinha Pega logo o palco pra gente tomar junto aqui, papai Casa Dois Irmãos e Superbó Irmão Pilar, São Miguel, Diogo E o Lucas Ainda tem o seu nome em mim Ainda tem Também tem o seu nome em mim Escrito no Uma tatuagem de amor Juntos está sempre Menino, não olha desse jeito pra mim Ei, menino Menino, não olha desse jeito pra mim Já me apaixonou Uma vez Eu quero me apaixonar Tem coisa que a gente só vê Nas festas do Interlã, viu? O que vai passar Meu Deus, Renilson Ele perdeu o celular dele Ele tava agitando com o Bob E você sempre ia me procurar Quando ele olhou pro bolso Cadê, moleque? Puta que pariu Aí o companheiro pegou e disse Tá aqui, mano, seu celular Não precisa pagar nada Se fosse em Belém, meu irmão É sal Mandar mensagem Olha, Julinha, família superalha DJ Ailson considerado A Eliane também tá aqui com a gente A Eliane também tá aqui com a gente A Eliane também tá aqui com a gente O Rimberson E o Isabel Nesse O Gito E o Rick Elmer Mais uma Arrebenta, Juninho Arrebenta, Juninho Joga essa mãozinha lá pro céu Lá pro céu Vai pro céu Vai pro céu Joga lá em cima Joga lá em cima Bora esquitando Bora esquitando Bora esquitando Tchau Tchau Vamos lá.